Fala galera, eu sou o Oliver, sejam mais um vídeo do canal E já está vendo que estamos de um jogo de terror E hoje é o 2 E não é o 1 E sou eu que vou gravar o vídeo Eu vou jogar um joguinho Bem calmo aqui Ai gente O outro Dejamos Deixa eu ver ela bem... Você vai na tela? Não vou... Vai com ela? Vou... Você mapea ela? Agora ela está lá no meio... Lala lala lala... Dibum, dibum, dibum... Não tem nada aqui ó... Eu sou corajoso... Pode crer que eu sou corajoso... Como você... Abre? Não dá... Eu sou homem, eu sou homem... Você viu ele abrindo? Ele está recomeçando... Não tem nada aqui gente... Eu sou corajoso... Eu sou homem... Eu sou homem... Eu sou um homem... Daí quando aparece um vídeo que eu não vejo que você é homem... Eu sou homem... Eu sou homem... Eu sou homem... O homem é que é o homem, tá ligado? Eu sou homem... Eu sou homem... Uuuu... Uuuu... Oh gente que conta pra ninguém... Ah vai dar foto... Que é isso tio? Tem placa aqui... Vai tomar... Vai tomar no cu sua placa... Que? Que que é isso... E é um acampamento? Parece. Eu estou com medo. É ela? Não, não, não. Eu morreu. Você viu ela? É Maria Sangrenta! É Maria Sangrenta! Mas eu estou onde? Pode ir! Ai gente, não cortou pra ligar mesmo. Eu acho que isso é lindo. Eu acho que isso é lindo. Eu estou com medo. 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 Ai gente, olha aqui! Eu achei uma casa. Posso ir passando filho? Eu peguei. É doido? Não sei. E aí eu preciso pegar o maior de pessoas que não conseguem Eu acho que isso aí é a floresta dos dois Ou mais o floresta dos dois Vai e nasce, ele é mesmo a floresta Achei mais uma caça Ai meu Deus O cara disse que é homem Chocolate Chocolate E aí E aí E aí E aí E aí